O que é que o senhor fez uma visita dentro do Hospital Municipal, total na companhia do secretário. O que é que o senhor acha da atual situação do funcionamento do Hospital Municipal de Natal? Primeiro, eu desafiei o secretário a fazer uma visita por todas as alas do hospital. Nós viemos aqui com a comissão de médicos, uma comissão grande do Conselho Municipal de Saúde, que nós convidamos por muito a mente. Nós trouxemos aqui também quatro vereadores, o presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, o vereador Lucena, o vereador de São Paulo Pimentel, e o outro nosso, e o Maurício Pimentel. O que eu quero dizer aqui é que, apesar da visita, eu reconheço o esforço da equipe médica, reconheço que o secretário aqui nos atendeu bem, nos mostrou todo o hospital, como a diretora, o secretário Luiz Roberto Pisseca, a diretora Cecília Piscinim, nos mostrou todo o seu lugar do hospital, mas eu quero aqui reafirmar o que eu apontei. O que eu apontei durante a semana? O que eu apontei é que a propaganda da televisão, da Prefeitura, mostrava um hospital completo, um hospital de primeiro mundo, funcionando, inclusive esse hospital foi inaugurado, a sua UTI chegou a ser inaugurada. E quando eu cheguei aqui na semana passada, o que eu vi? Um hospital sem UTI funcionando, foi o que eu apontei aqui, a UTI está montada, o secretário nos montou, mas não está funcionando, em função do que a UTI não está funcionando? Em função de que não há abastecimento de oxigênio suficiente, houve uma licitação para fazer uma usina, segundo o secretário, de oxigênio, que vai abastecer essa UTI. Então, acho que aqui houve um erro, um erro de planejamento, em apresentar a cidade, um hospital, inaugurar o hospital, inaugurar a UTI, e depois ter que fechar, paralisar a UTI, que está montada, eu vi essa UTI, mas sem funcionar. Em segundo lugar, também a outra coisa que eu disse, o bloco cirúrgico não está funcionando. Um hospital que atende, aí você quer, talvez, a média complexidade, porque não há um bloco cirúrgico. Eu me conheço, dos outros secretários, dos médicos que eu encontrei aqui, eu vi, digamos, um centro cirúrgico preparado, ou sendo preparado, eu vi uma UTI mandada, um esforço de contar, futuramente, uma pediatria separada, porque hoje os doentes adultos, anipolitaumatizados, ensanguentados, estão passando por dentro da pediatria, há um esforço para montar uma pediatria ao lado do hospital para separar, vi esse esforço, mas o que eu vi aqui, na semana passada, repito, foi uma situação caótica aqui na entrada do hospital, eu cheguei a contar mais de 100 pacientes no hall de entrada. Então, eu constatei, vi aqui, mais de 100 pacientes apenas no hall de entrada, e, pessoalmente, contei 26 pacientes do lado de fora da calçada de uma fila, por isso usei a palavra caos, porque me chocou essa situação, contrastando com o hospital do primeiro mundo, que foi dito na televisão, isso eu acho que é uma enganação, um arco e tentadoroso, então, dissesse que é um hospital assim, assado, um hospital com suas limitações, com seus pontos positivos, mas também suas limitações, sem enganar a população. Foi isso que eu disse. Eu agradeço, está certo, aqui a recepção do secretário, da diretora do hospital, nos receberam bem, gostado, da equipe médica, mas reafirmo as críticas que eu fiz aqui, e espero que a UTI, no bloco cirúrgico, uma nova pediatria, seja colocada em funcionamento, porque aqui, mais de qualquer discussão política, o que existe em jogo, é o interesse da população. Ney Douglas, para o Agora TV.